Desenhando numa parede gigante só com duas canetas. Será que vai dar certo? Bom, comecei usando a caneta preta pra criar todo o grid da minha arte, esses balões e bandeiras. Com a ajuda de uma escada, eu fiz o trabalho até o topo da parede pra preencher tudo mesmo. E usando a mesma ponta da única caneta preta que eu tô usando pra esse trabalho, eu tô adicionando alguns detalhes, como texturas e efeitos especiais de sombra. Eu tô criando essa parede na casa de um cliente que me contratou pra fazer esse trabalho. Então, antes de fazer toda a pintura, eu aprovei com ele a arte que eu criei previamente no papel. A parede fica numa área gourmet da casa, então tem uma frase muito característica com o ambiente. E é claro que eu fiz vários desenhos também que ele pediu, que remetem a toda a família. Acrescentei os detalhes em azul na arte e o resultado ficou assim. Meu Deus, eu tô apaixonada! Fiz até uma transição especial no vídeo pra você ver a transformação. Like, compartilha, salve e já me segue pra mais dicas. Orçamentos por e-mail.